. Olá, boa noite. Já está no ar mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro confirmou agora à tarde que Onyx Lorenzoni deixa a chefia da Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania. Segundo o presidente, o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, retomará o mandato na Câmara como deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul. Bolsonaro agradeceu o trabalho de Osmar Terra à frente da pasta. E logo após o anúncio da mudança, o ministro Onyx Lorenzoni publicou um vídeo nas redes sociais. Vamos ouvir. O presidente me entrega hoje uma nova missão que vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação e com o mesmo empenho para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. É importante dizer que eu carrego como lema servir a Deus e ao Brasil. E o presidente Bolsonaro, o nosso líder, comanda este país que vem se transformando. Hoje, a gente vive no presente sem medo e sabe que tem futuro. O novo Brasil nasceu e agora, na nova missão, nós vamos juntos continuar transformando o Brasil. Caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, os casos analisados estão distribuídos assim. Três em São Paulo, um no Paraná, dois no Rio Grande do Sul. O Ministério destacou ainda que todos os brasileiros repatriados que cumprem quarentena na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas. Quem está em busca de financiamento estudantil tem agora mais um tempinho para se inscrever no FIES. O prazo foi estendido até amanhã, dia 14. Os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. Os interessados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder se inscrever até às 11h59 da noite de amanhã, ou seja, mais dois dias de prazo. São oferecidas ao todo 70 mil vagas. Apesar do prazo de inscrição ter se estendido, todo o restante do cronograma do FIES vai permanecer o mesmo. E os resultados vão ser divulgados daqui a duas semanas, no dia 26 de fevereiro. O financiamento tem juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa e em outra frente do programa são contempladas famílias com renda per capita de até 5 salários mínimos. No primeiro semestre vão ser oferecidos 70 mil contratos a juros zero e no segundo semestre 30 mil novos contratos. As inscrições devem ser feitas no endereço fies.mec.gov.br. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta, para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.